Muito bem, meus caros! Então, estamos aqui para mais um vídeo. E, antes de tudo, antes de falar sobre o tema de hoje, eu queria apenas dar uma explicação para vocês a respeito da minha ausência nos últimos dias. Mas é que eu estive em Londrina, participando de um projeto que o Paulo Briguet e o Silvio Grimaldo desenvolvem lá na Associação Comercial de Londrina, chamado Clube do Livro. É um projeto que reúne dezenas de pessoas todos os meses para dialogar sobre os livros importantes, não só da literatura brasileira. Mas eu fui convidado para falar sobre o romance São Bernardo, do Graciliano Ramos. Foi ótimo. E, é claro, como eu tenho muitos amigos em Londrina, aproveitei para ficar lá uns dias e descansar. Bom, mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema que, nos últimos anos, tem passado por várias transformações no nosso ensino. E que tema é esse? É o tema da gramática da nossa língua, da língua portuguesa. Bom, mas o que é a gramática? A gramática, vocês sabem, é o estudo dos elementos e dos processos que compõem, que caracterizam uma língua. E é desse estudo que deriva a gramática que nós estudamos na escola. Aquela gramática que é um conjunto de regras, de prescrições que levam o estudante a escrever e a falar de forma correta. Bom, eu não vou entrar aqui na discussão que existe hoje a respeito de não ensinar a norma culta da língua para as crianças e para os jovens. Bom, vocês certamente conhecem essas ideias de desprezar as regras gramaticais em nome de se privilegiar a comunicação. As pessoas que defendem essa ideia acham que, se a comunicação se realiza, se eu consigo transmitir a minha ideia por via oral ou por via escrita, Então, não interessa se eu sigo ou não as regras gramaticais. Agora, vejam, eu realmente não quero entrar nessa discussão por um motivo muito simples. Eu acho essa ideia hipócrita e absurda. Quer dizer, quem defende essa ideia são linguistas que dominam perfeitamente a gramática. dominam perfeitamente a norma culta da língua. Quer dizer, estudaram todo o sistema da nossa língua. Fizeram a sua carreira na universidade exatamente porque dominam muito bem a gramática. E agora, com seus salários garantidos, com seus cargos, eles vêm e dizem que os jovens não precisam da gramática. Bom, para mim, isso é uma forma de hipocrisia. Quer dizer, eles usam a gramática, dominam a gramática e agora dizem que ela não é importante, que ela não é necessária. Acontece, meus caros, que qualquer pessoa em sã consciência sabe que dominar com perfeição o idioma, a forma correta de usar a língua, é o fundamento para perceber bem a realidade. É o fundamento para entender a realidade e para viver em sociedade. E nós sabemos também que o domínio da norma culta é necessário para todas as carreiras profissionais. Aliás, é uma das formas de se garantir ascensão social. De maneira que essa ideia de menosprezar o uso da gramática, privilegiando apenas o ato da comunicação, isso, para mim, é uma coisa de populistas, de demagogos que querem falsear a realidade para os jovens. Eu me recordo, inclusive, do que o Napoleão Mendes de Almeida dizia a respeito do estudo da gramática. Ele dizia que é um conhecimento que serve para toda a vida. E ele dizia que a diferença entre quem não estuda a gramática e quem estuda é a diferença entre o ignorante e o sábio. Quer dizer, o ignorante vive apenas tateando de maneira medrosa as paredes de um quarto escuro, enquanto o sábio atravessa a escuridão de forma despreocupada, sem nenhum medo. E é exatamente essa a experiência de quem domina a língua. Quem domina a língua tem segurança para expressar os próprios pensamentos. Tem segurança também para refutar os pensamentos e as atitudes daqueles de quem ele discorda. E é isso que vocês precisam ter em mente. Quer dizer, o estudo da gramática, o conhecimento da nossa língua, ele não é algo separado da vida. Quem conhece a gramática sabe analisar a fala e o texto dos outros. Sabe encontrar nas variações da escrita e da fala os interesses que estão escondidos. as ideias que não são reveladas. Quer dizer, percebe as nuances da fala e do texto. Começa a perceber com facilidade onde está uma mentira, uma ironia, uma incoerência. E não é só que ela compreende tudo melhor, mas ela também não se deixa enganar. Ou seja, conhecer a gramática é uma forma de você se impor sobre a vida. Acontece que, tudo bem, nós não queremos ser gramáticos, nós não queremos ser linguistas, mas nós precisamos entender o conhecimento da língua como uma ferramenta indispensável. é claro que se você é um estudioso da literatura, se você quer ser um bom leitor, se você quer ser um escritor, aí, é claro, a gramática se torna ainda mais importante. Bom, para realizar o estudo da gramática, do que é que nós precisamos? Precisamos de uma boa gramática expositiva, uma boa gramática descritiva, que mostre as regras que permitem o bom uso da língua portuguesa. E essa gramática precisa fazer isso, não só mostrando as regras, mas precisa mostrar também bons exemplos, uma variedade de exemplos. E é isso que eu quero indicar hoje aqui para vocês. O mercado editorial está repleto de gramáticas. Há uma variedade imensa de autores. E eu sou sincero em dizer para vocês que, assim, eu tenho várias gramáticas aqui comigo, mas não todas. Por quê? Porque eu não sou um especialista em gramáticas. Mas eu quero mostrar a vocês as duas gramáticas que eu utilizo no meu trabalho. Então, são estas aqui. A gramática metódica da língua portuguesa, do Napoleão Mendes de Almeida, que é publicada pela editora Saraiva. E a nova gramática do português contemporâneo, escrita pelo Celso Cunha e pelo Lindley Sintra, que é publicada pela editora Lexicon. Bom, ambas são ótimas. As duas são completas no que é essencial. Elas podem aí diferir em algumas definições específicas, podem diferir na escolha dos exemplos, podem diferir, inclusive, na amplitude com que tratam aí alguns temas. Mas são ótimas. Então, por exemplo, o capítulo do Celso Cunha e do Lindley Sintra sobre versificação é mais completo do que o capítulo do Napoleão Mendes de Almeida. Mas o Napoleão tem, por exemplo, um capítulo dedicado aí aos vícios de linguagem que é primoroso, indispensável. Há algumas diferenças de método também. Vocês vão perceber que o Celso Cunha e o Lindley Sintra procuram descrever a nossa língua na sua forma culta atual. Eles partem do romantismo para hoje, mas eles vão privilegiar escritores que são mais modernos. E, claro, eles também têm uma outra preocupação, que é a de mostrar como a linguagem coloquial tem se desenvolvido. Agora, já o Napoleão Mendes de Almeida, inclusive por ser uma gramática muito mais antiga, uma gramática que superou já a marca das 40 edições. É evidente que o Napoleão vai ter um ponto de vista menos flexível e vai usar exemplos mais clássicos. Agora, seria um erro vocês pensarem que o Napoleão está superado. Não, de forma nenhuma. A solidez e a clareza das definições do Napoleão são extremamente úteis. Então, é importante perceber isso. Essas duas gramáticas se complementam. E o ideal é que vocês usem as duas juntas, como eu faço. tanto para conferir alguma dúvida que pode surgir aí no dia a dia, como se vocês quiserem realizar um estudo realmente metódico, realmente completo da língua portuguesa. Está certo? É isso, meus caros. Olha, por favor, se inscrevam no canal. Aliás, agradeço muito a todos que estão inscritos. nós ultrapassamos a marca dos 10 mil inscritos rapidamente, de maneira que eu fico aqui muito agradecido a vocês e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Um grande abraço. Tudo de bom para vocês, meus caros. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.